E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Prado e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui esse site aqui, que é um site top, tá bom? O site é Compras Paraguai, Compras não Paraguai, na verdade, né? Mas você pode digitar no Google aí, Compras Paraguai e é esse primeiro site que vai aparecer, tá bom? Então, esse site aqui, ele não é específico assim, como que eu posso falar assim? É as lojas que entram nele, né? Faz o cadastro e tal, e aí coloquem os seus produtos lá, porque tipo assim, você não vai comprar por esse site, Compras Paraguai Isso aqui é só para você comparar o preço, ver em qual loja você vai comprar e tal, e assim, você já sabe o preço e saber qual loja você vai comprar e comparar também, né? Eu usei muito esse site aqui, quando eu fui para o Paraguai, agora no mês de novembro, né? Tipo, que nem, eu pesquisei o produto que eu queria aqui, vamos colocar Xbox aqui, né? Xbox, e aqui nele eu já consigo ver qual loja tem o Xbox, qual loja tem o melhor preço e tal, e assim eu já consigo ir direto, ir direto naquela loja específica e comprar, porque eu já vou chegar lá sabendo o preço, Porque aqui, essa loja aqui, esse loja não, esse site, né? As lojas sempre atualizam os preços, então é bom, para você comparar, que nem aqui, ó, o Xbox Series X, né? Que é esse aqui, que é o modelo preto de 1TB e tal, 8K, está saindo 490 dólares, um total de 2.474 reais e 50 centavos, aí tipo, eu suponho aqui, Esse videogame tem 17 ofertas, então significa que é a partir de 490 até 530 dólares, tá vendo? E aqui embaixo, vai começar a aparecer as lojas que vendem, que nem, a Atacado Games está vendendo a 494 dólares, já essa HB aqui, está vendendo a 505, a Meg Eletronica está vendendo a 493, e assim vai indo, tá bom? Então, esse site, ele é bom, para você saber o preço já de cada loja, para você não ficar rodando à toa, né? Para você ficar andando, andando, até você encontrar o melhor preço, não, por aqui você já vai entrar já, vai pesquisar o que você quer, se é um perfume, se é uma maquiagem e tal, Claro, se você encontrar aqui na loja, cadastrado já nesse site, e aí você já vai conseguir comparar qual loja que tem o menor preço e tal, e você vai conseguir ver se é uma loja confiável, se você acha que o produto vai ser um produto original e tal, então é assim que eu uso esse site, e também eu uso esse site para me comparar com os preços aqui do Brasil, Eu ponho aqui, vai sair, o mais barato vai sair R$ 2.474,50, então agora que eu vou vir no mercado livre, vou vir aqui no Google mesmo, né? Xbox, Series X, e aqui já conseguimos ver alguns preços, tá bom? Na Amazon, o mais em conta, tá saindo R$ 4.716,00, e assim vai indo, tem na Amazon R$ 4.715,00, na Kabon R$ 4.599,00, e por assim vai indo, então, no mercado livre, R$ 4.600,00, então, o bom é que você consegue já, antes de ir em Paraguai, ou até mesmo lá, eu fazia muito isso, Eu entrava assim, ah, deixa eu ver, eu comprei uma Alexa, lá, né? Então, eu entrei aqui no mercado livre, comparei o preço e vi que estava muito mais barato lá, e comprei no Paraguai mesmo, desculpa, agora sim, uma coisa que eu vi que não compensa muito lá no Paraguai, dependendo do que você for comprar, é brinquedo, sabe? Porque eu vendo alguns brinquedos na internet e tal, que eu pego um fornecedor aqui em São Paulo, no 25 de março, é tudo brinquedo original também, tá? É, com nota fiscal e tudo, e aí, acaba compensando eu comprar aqui no Brasil algumas coisas, então, claro, é, eletrônico, perfume, maquiagem, essas coisas assim, compensa, e muito, se comprar no Paraguai só pra você ver aqui, ó, Lá é, vai, R$2.500,00, aqui tá R$2.000,00 a mais, cara, ó, esse aqui é o mais barato, tá R$2.000,00 a mais, então, é, esse aqui é uma linha especial, tá? Aqui não é uma linha especial, mas, vem um controle, tudo certinho, ó, esse aqui, ó, R$2.000,00 a mais, cara, então, com R$2.000,00, eu falo assim, se você for sozinho em uma Paraguai, você vai de ônibus, dependendo, vai e volta, a passagem de ida vai dar uns R$150,00, R$160,00, Mas a passagem de volta é esse valor, se você não quiser fazer a loucura de ir, fazer um bate e volta, assim, né, você consegue ficar num, em uma pousada lá, assim, tá, um apartamentozinho, por uns R$100,00, eu, quando eu fui pra lá, eu achei uma casinha bacana lá, fiquei por R$80,00, eu acho, cada dia, só que eu fiquei 3 ou 4 dias lá, então, compensa muito, Eu, agora, em julho, 2024, junho, julho, eu vou ir pra lá de novo, né, vou trazer mais algumas coisas, mas eu vou de ônibus, de ônibus é cansativo, mas vale a pena, pelo valor, ó, R$2.000,00 a mais, então, aqui, ó, esse site aqui, serve pra isso, vamos ver, iPhone aqui, é, o site aqui é confiável, as lojas, tal, que vai aparecer pra você, que também é confiável, É, o iPhone 11, ó, vai sair, mas é recondicionado, tá vendo, vai sair R$1.201,00, você vê loja aqui vendendo, em São Paulo, falando que é de vitrine e tal, por R$1.900,00, R$1.800,00, então, já tá um valor abaixo, já, né, agora, aqui, você tira por base, ó, o iPhone 15 Pro Max, R$256,00, vai sair por R$6.380,00 e pouco, então, vamos ver aqui, esse mesmo iPhone, quanto tá saindo aqui no Brasil, pra gente ver se compensa ou não, Coloca aqui, ó, vamos ver, ó, R$10.000,00, R$9.000,00, tem um de R$8.900,00, R$8.900,00, praticamente, aqui, né, R$1.000,00, então, R$10.000, R$10.000, R$7.000,00, e aqui no Paraguai vai sair R$6.000,00, é claro que esse valor aqui, você vai ter que declarar, né, vai ter que pagar a taxa, ela paga a receita federal, mas, mesmo assim, você pagando a taxa, eu acho que compensa, né, mas, se caso você não for comprar um iPhone e tal, por querer comprar outra coisa lá, tem bastante coisa que compensa, né, então, aqui, ó, você pode vir nas categorias também, aqui vai ter celulares, aí tem Android, iOS, Apple, Asus, tem um monte de marca, tá vendo? Aí tem a linha Galaxy S, Galaxy J, mais baratos, mais novos, capacidade, aqui nos receptores, receptores devem ser receptores de televisão, né, aqui nos eletrônicos, eletrodomésticos, tem bastante coisa também, tudo que você quiser, precisa pesquisar, precisa tirar como base, pra você pesquisar antes de comprar, pra ir na certeza já, né, na loja certa, tá, então, você consegue achar tudo aqui nesse site, notebook, saúde, beleza, ó, saúde, beleza, vamos entrar aqui, cadê os perfumes? eita, eita, nós, prancha, carteira, achando pro maquiagem, roupa, eita, não tô achando, só que fica no cosmético, talvez pode ser que fique nos com no, na parte de cosmético, né, é, aqui tá aparecendo no loção, creme e tal, mas, se você jogar um perfume específico que você quer aqui, já vai aparecer também, então, site de compras paraguaia é isso, pra você pesquisar, saber os preços, e também fazer cotações, né, qual loja tá mais barata, qual loja tá mais cara, aqui também você já vai ter o endereço certinho da loja, você já vai no lugar certo, não precisa ficar rodando, tá bom? claro, você pode rodar, você passear e tal, mas, eu quando eu fui, eu fui já no tiro certo, já fui na loja certa, comprei, fui na outra loja, comprei, e assim já voltei, porque no dia que eu fui era Black Friday, então, tava a maior loucura lá, então, ó, esse Paco Rabanne de 100ml, tá vendo? Vai sair R$ 260,00, vamos ver quanto que custa esse perfume aqui no Brasil, vamos ver, R$ 381,00, esse aqui é de coisa, né, de R$ 200ml, mais R$ 370,00, é, tá nessa média, R$ 380,00 a R$ 370,00, aqui vai sair R$ 260,00, se você estiver lá no Paraguai já, é R$ 100,00 a menos que você vai pagar nele aqui no Brasil, né, então, claro, compensa, se você é comprar aqui no Brasil, esse perfume, ah, mas eu tô lá no Paraguai e eu quero comprar, quero comprar pra trazer pra alguém e ganhar um dinheiro em cima, então, também dá, sabe, tipo, que nem, se a pessoa, é porque aqui na internet tem esse valor, mas no shopping deve ser uns R$ 450,00 a R$ 500,00, então, tipo, se a pessoa já ia comprar no shopping, numa loja, tipo, de confiança, assim, e tal, e você fala, ah, tô indo lá pro Paraguai, se você quiser, é quando você ia pagar no shopping, a pessoa fala, ah, ia pagar R$ 500,00, fala, então, eu trago pra você de lá por R$ 400,00, a pessoa já vai achar R$ 100,00, tá bom, aí você vai pagar R$ 260,00, e vai tá ganhando R$ 140,00 em cima, então, compensa, sabe, é, eu fiz isso, trouxe algumas coisas de lá, trouxe o celular, trouxe uma caixinha de som, essa marca aqui é muito boa, eu indico, tá bom, é uma caixa de som muito boa, qualidade igual a JBL, ela tem um som muito boa, é, só que eu tenho que especificar aqui, vamos colocar, caixa, vamos ver se assim já aparece, já, a minha, que eu peguei lá, é uma dessa daqui, parece que é assim, é, é a desse modelo mesmo, agora aqui tá R$ 65,00, eu paguei nela lá, se eu não me engano, foi R$ 35,00 ou R$ 34,00, então, compensou muito, tá vendo, eu peguei na Black Friday, ela tem um som muito bom, ela bate muito, a caixa, a bateria dela é boa, eu uso ela às vezes aqui na televisão, pra assistir um filme e tal, daqui ela sai som, eu estou passando o mouse, sai som, e aqui nas laterais dela, ela bate muito a caixa, um som muito bom, então, compensa, eu queria ter pego uma Amiibo maior, talvez seja essa daqui, porque essa daqui, ela é de 30 watts, tá vendo, ela é de 30 watts, que eu peguei lá, e essa daqui, se eu não me engano, ela é de 40, na época, estava 10 dólares de diferença, ela na Black Friday, então, eu deveria ter pego ela, porque, ia ser muito melhor, ia bater muito, então, está vendo, 65, mas, 328, mas é uma caixa, uma caixa de som muito boa, tá bom, outra coisa também, que eu trouxe uma lá, eu trouxe uma Alexa, de lá, do Paraguai, e, tipo assim, eu comprei bastante coisa, eu comprei um Xbox Series S, saiu R$ 1.500, e uns quebradinhos, tá, não foi redondo, R$ 1.500, mas aqui no Brasil, o Xbox Series S, Xbox Series S, vamos ver quanto é que está, está saindo, na faixa de, aqui é R$ 2.500, na Casas Bahia, mas, está saindo a faixa de, quase R$ 3.000, então, eu paguei R$ 1.500, e pouquinho, então, já saiu praticamente, R$ 1.000 a menos, já, sabe, lá no Paraguai, eu comprei, bom, qualidade, ganhei 3 meses de Game Pass, então, gostei, Alex, aqui eu comprei, foi uma desse modelo, aqui ó, aqui está R$ 26, mas eu acho que eu paguei, um pouquinho mais barato, lá, porque estava na Black Friday, né, agora vamos ver, como está saindo, uma dessa daqui, claro, é, vai estar mais barato, porque tem Amazon, também aqui no Brasil, e Amazon, também é muito boa, né, mas, eu acho que eu paguei, mais barato, acho que eu paguei, R$ 112, mais ou menos, está vendo, aqui está R$ 224, então, R$ 100 a menos, lá, mais ou menos, foi a base que eu paguei, então, compensou, está vendo, até essas aqui, ó, essas aqui, da quinta geração, tal, está R$ 300, está vendo, aqui, uma quinta geração, vai sair R$ 181, então, rapaziada, eu indico muito, para quem está indo para o Paraguai, ou para quem está programando uma viagem para o Paraguai, agora em 2024, é, respeitem, né, claro, o limite de R$ 500 por pessoa, eu acho que é R$ 500 em via terrestre, que eu me lembro, mas, dá uma pesquisadinha, porque talvez, para quem for de avião e tal, eu acho que o limite é um pouquinho mais, não sei se é R$ 1.000, eu não sei, pesquisem, tá bom, é, mas, respeitando os R$ 500 lá, tal, se não quiser pagar a taxa, né, eu consegui comprar muita coisa, porque fui eu e foi meu namorado, então, tipo, a gente tinha R$ 1.000 para trazer, sabe, e a gente não chegou nem perto disso, R$ 1.000 conseguiu trazer muita coisa, a gente conseguiu trazer três celulares Motorola, trouxe um celular UMIDIGI, lá que estava na promoção, que eu comprei para me jogar, trouxe um Xbox, uma Alexa, trouxe alguns Lego de lá, que Lego também compensou, trouxemos, trouxemos uns pijamas, que a gente comprou também lá, é, que mais, a caixa de som, trouxe um controle da Redragon, também, para jogar no PC, e trouxe mais algumas coisas de lá, então, compensou muito, tá bom, é, o vídeo é esse aí, mais para mostrar para vocês, sobre esse site, que compras Paraguai, tá bom, os preços dele, que tiver aqui, e você for na loja, é esses valores mesmo, tá bom, está sempre atualizando, os valores, tá, é, então, que for para o Paraguai, só continuando aqui, vai lá, eles aceitam o Pix, tá bom, mas o Pix tem que ser, no CPF da pessoa, que está comprando, acho que não pode, de conta PJ, então, tipo assim, ah, se você que vai comprar, você fez o cadastro, lá na loja, lá para comprar, vai, o Mateus está comprando, então, o Pix tem que sair, da conta do Mateus, tá, então, a maioria das lojas, aceita Pix, é, não precisa, trocar por dólar, e tal, é, na rua também, os Paraguaios lá, aceita real, ou também, aceita Pix, é, eu comprei também, duas malas de viagem, lá, e mais uma bolsa grandona, para trazer as coisas, né, porque, a gente estava voltando do Chile, então, eu não estava com muitas mochilas, estava só com uma mochila de costa, na verdade, pequena, mas aí, eu comprei lá, tá, tá vendo, última listagem, foi no dia 17 de dezembro de 23, então, ontem, é, a pessoa já listou, tá vendo aqui, ó, então, tá sempre atualizando, e tal, dá para você colocar aqui, alerta de preço, dá para você ver o histórico de preço, tá vendo, na onde estava em alta, agora caiu, tá vendo, ó, em agosto, estava em alta, agora em dezembro, caiu um pouquinho em novembro, seguiu aqui, 24 dólares, e deu um pico para 26 dólares, mas aqui, ó, ela estava valendo, quanto aqui, não dá para ver, 26, 29, então, você pode ver que deu uns pico aqui, 36 dólares, então, dá para você compor a bastante, tá bom, é, mas é isso, rapaziada, eu peço para você se inscrever no canal também, deixar o like, vai ser muito importante, e comentar, aqui, qualquer dúvida que você tiver, sobre esse site, compras paraguaia, alguma dita e tal, e é isso, eu vou responder todo mundo, que tiver dúvida, aqui, deixar um comentário aqui, e eu peço que você se inscreva no meu canal também, e deixa o like, vai me ajudar bastante, a crescer mais, na comunidade, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.